O terceiro bloco vai ser muito importante vocês observarem o conteúdo dessa carta, que é uma carta mais extensa e vai comer um tempo maior. Mas é importante vocês observarem cada palavra, como foi a da Marcela, para vocês entenderem como é que existe a providência e como é que é essa obra de Deus. Bom, Maísa, lê a carta agora para as pessoas te identificar. Senhor Henrique, tenho respeito e admiração imensos pelo Senhor e pela sua fé. Eu não poderia concluir a minha formação no Hospital de Amor sem antes lhe escrever esta carta. Me chamo Maísa, estou no Hospital de Amor há três anos. Gostaria de contar um pouco da minha história e de agradecer ao Senhor por ter me ajudado a sair à médica que sou hoje. Nasci no dia 12 do 10 de 1990, dia da Nossa Rainha Nossa Senhora Aparecida, em uma cidade no interior de Minas Gerais, em uma família humilde, mãe professora e pai ferroviário. Muitos batalhadores, uma família de muita fé. Fui criada grande parte da minha vida no meio rural. Desde criança, acompanhei a dedicação e dificuldade dos meus pais para criar eu e meu irmão. Quando pequena, com seis anos, eu e meu irmão vendíamos verduras na cidade. Íamos de loja em loja, de casa em casa. Comecei a fazer pulseiras e brincos para vender. Além de um chip de macarrão que minha mãe fazia. Opa! Dessa forma, aprendi desde cedo a dar valor a cada conquista e a ajuda que eu podia dar aos meus pais. Sempre gostei muito de estudar. Desde pequena, tinha o sonho de ser médica. Meus pais sempre me apoiaram e diziam que a providência divina nunca falha. Eu precisava acreditar em meus sonhos com muita fé em Deus. Comecei meus estudos em uma escola estadual, mas aos 11 anos, na sexta série, senti que o ensino, infelizmente, estava deixando a desejar. Quando então, procurei um colégio particular, mas meus pais não tinham condições de pagar. Foi quando eu fui até uma das escolas da minha cidade e ofereci para trabalhar lá em troca do valor da minha salidade. Assim eu consegui. Estudava pela manhã e trabalhava como bibliotecária à tarde. Trabalhei por seis anos assim. E consegui me formar no ensino médio. Vejo em tudo isso a providência divina. O sonho de ser médica sempre esteve presente. Consegui passar no vestibular em uma universidade privada em Belo Horizonte. Aí veio a dificuldade. Como pagar a faculdade e a moradia? Eu ouvia da minha mãe todos os dias. Nós vamos conseguir, porque você vai estudar pela providência divina. E ela nunca falha. É, ela nunca falha mesmo. Meus pais, meu irmão e meu avô se reuniam todo mês para pagar a mensalidade. Eu vendia bombons e bijuterias na faculdade e fazia faxina na república que eu morava para pagar o aluguel e gastos com alimentação. Durante toda a faculdade e no dia da tão sonhada formatura, senti muito a presença de Deus em Nossa Senhora Aparecida comigo. É tão forte que sempre que falo me emociono muito. Após a minha formatura, minha mãe subiu de joelhos à rampa da Basílica em Aparecida do Norte e agradecimento por nossa conquista. Cresci em uma família de muita fé e me tornei uma pessoa de uma fé inabalável, o que me faz me identificar muito com o Senhor. Assim que me formei, trabalhei e estudei muito para a prova de residência de cirurgia geral. Testei a prova, mas antes de ter o resultado, eu e minha mãe fomos ao Santuário da Mãe Rainha para agradecer e pedir que a vontade dela fosse feita. Em fevereiro de 2018, recebi o resultado da minha aprovação. Sempre muito dedicada e determinada e sempre acreditando muito na providência divina, eu me formei em cirurgia geral e fui atrás de mais um sonho, a especialidade de cirurgia de cabeça e pescoço. Em janeiro de 2020, fomos novamente ao Santuário e em 17 de fevereiro recebi a notícia da aprovação no Hospital dos Meus Sonhos, que é o Hospital de Amor Barretos. Mais uma vez, a providência divina agina em minha vida. Eu acredito que nada na nossa vida é por acaso. Sobre o Hospital de Amor, é difícil explicar o que vivi e senti. Aqui, a presença de Deus está em todos os lugares. Foi muito marcante para mim, no primeiro dia de recepção, de residência, ouvir o Senhor, Henrique, uma pessoa de uma fé inabalável, falando sobre a divina providência que move este hospital. Naquele momento, eu não tive dúvida que aqui era meu lugar. Neste mesmo dia, ganhei o seu primeiro livro, Acima de Tudo, Amor. Li logo nos primeiros dias. Minha mãe leu mais de uma vez. Grifou várias passagens e sempre levou com ela uma grande admiração pelo Senhor. Quando ela ganhou o seu livro, A Providência, mais uma vez a providência em nossas vidas. Minha mãe leu três vezes o livro, sempre grifando e lendo em voz alta para mim inúmeras passagens da história do Senhor e do hospital. Ela ficou muito feliz quando soube que vocês nasceram no mesmo dia, 18 do 12. Aqui eu aprendi muito, não só a teoria e prática médica, mas também sobre humanização e o poder da fé e do amor na vida e no tratamento de cada um dos pacientes. Sorri, chorei e aprendi muito com meus pacientes. Ganhei presentes com uma imagem de Nossa Senhora Aparecida que vou levar para o resto da vida. Todos os dias antes de me levantar para ir trabalhar eu digo, Nossa Senhora passa na frente três vezes. Sem isso, meu dia não começa. Concluí a residência de cabeça e pescoço e tive a grande oportunidade de ficar mais um ano na fundação fazendo fellow de microcirurgia reconstrutora. O hospital de amor me tornou não só uma médica melhor, mas uma pessoa melhor. Aqui eu tive a oportunidade de exercer a medicina como ela realmente deve ser, baseada na fé, no amor e na humanização. Tive a oportunidade de ler sobre a sua história, em seus livros e de venciar a obra de Deus que teve o Senhor como base para a construção que é eixo hospital. Trabalhar aqui é viver um milagre de Deus diariamente. Por isso escrevo esta carta. Nesta carta, a história da providência divina em toda a minha vida. Em agradecimento ao Senhor, Sr. Henrique, por permitir junto a Deus e Nossa Senhora que o grande sonho de ser uma médica humana e capaz de fazer a diferença na vida dos meus pacientes se tornasse realidade. O meu muito obrigado, Sr. Henrique, por me permitir viver esse milagre que é o hospital de amor. O Senhor é um ser humano iluminado ao qual eu tenho como referência, com carinho, de uma pessoa que gostaria muito de ter a oportunidade de ficar no hospital de amor. E eu entreguei essa carta para o Sr. Henrique com um tercinho, que foi um tercinho que eu levei no meu crachá durante os três anos que eu estive aqui no hospital. E aí, então, nós te conhecemos após a carta, tanto a Marcela quanto a Maísa. Foi um encontro muito bonito. E na hora da formação, no último dia, eu devolvi para ela que eu falei, mas você tem que continuar com esse tercinho, porque eu entendo o carinho que você me deu. Mas ele foi sempre uma forma que você, todos os dias, lembra que você reconhece o que eu fiz e o carinho que você tem por mim. E eu acho justo que ele continue com você. Mas aí conheci a mãe da Maísa, o pai, quem mais estava? E o irmão. E é isso que eu estou fazendo nesse programa, né? Estou querendo mostrar para as pessoas que esse médico, esse médico é o médico que nasceu com uma aliança com Deus. Esse médico é o médico que sabe que todos os pacientes necessitam de alguém que tem conhecimento, que tem informação e que esse alguém seja humano. Só isso, a essência que eles são, a diferença do que eles expressam nas duas cartas, é a diferença de enxergar a vontade de seguir só esse caminho. É só esse caminho que nós estamos, que eles estão testemunhando, que eles querem seguir. Eles não querem ir para o mercado com, como eu disse, que meu pai veio da melhor escola do país, da USP, ele e minha mãe. Meu pai, em 1951, já tinha título de doutor em medicina já. E só quis pôr a mão nos pobres, só, e quis provar que era possível atender todos os pobres, terem o mesmo tratamento. Todas as pessoas, não só os pobres, mas todos que dirigissem para tratar no interior ao invés de São Paulo, tivessem isso igual. Então, essa profundidade da capacidade da formação do meu pai, na melhor escola do país, que ainda é a melhor escola do país, mas a melhor residência do país é aqui, pelo volume, pelas condições de que nós temos um volume que ninguém tem nesse país, e ninguém tem um parque tecnológico igual o nosso, é o maior parque tecnológico. Então, eles fazem para os pobres tudo que tem de melhor, e eles não têm nenhuma vontade e nenhuma condição de avaliar diferente, que aqui falta alguma coisa. Marcelo, essa tentativa de eu explicar, quando vocês falam, me satisfaz a mim mesmo muito mais, porque vocês enxergam o paciente de uma maneira que, normalmente, um médico de serviço público tem a obrigação de atender, num período, 25, 30 pacientes. Então, conta como é que você, como é que é o contexto de você atender o paciente aqui. É, assim, quando eu falei uma vez, eu falei para o Henrique que tem lugares, né, que a gente, às vezes, tem que cumprir uma meta, assim, atender 25 pacientes num período, né, 25 pacientes num período, um paciente oncológico. Como que a gente atende 25 pacientes oncológicos num período? Um período é um amanhã ou uma tarde. Isso, isso. É impossível. O paciente oncológico, ele precisa de toda a nossa atenção. E aqui, a gente pode oferecer isso para o paciente. Eu já fiquei mais de uma hora no consultório com o paciente. E, assim, não fiquei com ninguém batendo na minha porta, Marcela, anda logo. Não. Porque ele precisava de mim, né? Um paciente oncológico, quando ele recebe uma notícia dessa, o mundo dele acaba. Vai lá no chão. E a gente tem que pegar esse paciente lá do chão. E aqui é o que a gente faz. A gente escuta, a gente acolhe. Porque eu acho que a gente tem que escutar mais do que falar. E o paciente precisa disso. Então, como que nesses serviços públicos, né? Que a gente vê no Brasil todo, o paciente é tratado dessa forma. Conheço vários médicos que atendem esses pacientes. E a gente tem essa dificuldade tremenda de dar essa atenção que eles merecem. Né? Então, aqui, a gente tem esse diferencial. Mas você sente que, imagino, se você não tivesse visto a reconstituição aqui, não seria completa a obra. Essa vontade de formar que você teve, além de cirurgia de cabeça e pescoço, a média é de oito horas. Tem algumas que são dezoito horas. E ainda, depois, entra um outro profissional para fazer a reconstituição, que é o plástico. Agora, você está assumindo, quer dizer, você vai fazer a cirurgia, principalmente porque nós não temos nem essa equipe, né? E depois vai fazer a reconstituição no paciente? Isso. A minha formação é para fazer isso mesmo, é para fazer tanto a ressecção, né? Tumoral dos pacientes de cabeça e pescoço, quanto para reconstruir. Realmente é muito longa, mas o que me motivou a fazer isso é o perfil, principalmente do paciente da cabeça e pescoço. Que é um paciente que, socialmente, ele sofre muito, porque é um paciente que a cirurgia é extremamente mutilante. Então, que depois, só com a cirurgia mutilante, ele não tem uma qualidade de vida, né? Tão boa e fora. Então, aqui, a gente tem essa possibilidade. A gente resseca o tumor e a gente reconstrói o tumor. Então, eu fiz tudo isso na minha formação para eu conseguir oferecer tudo isso para o paciente, que eu acho que é um tratamento digno. O paciente sai daqui sem a doença e já com a reconstrução. São cirurgias realmente longas. O máximo que a gente já ficou são 24 horas, que nós já ficamos numa cirurgia de um paciente. No outro dia, a gente dá continuidade na rotina, mas aqui o paciente tem acesso a tudo. Quando eu cheguei aqui, várias coisas que eram mencionadas para mim, eu nunca tinha ouvido falar de onde eu vim. Eu não conhecia. E aqui tem toda a tecnologia que precisa para isso. Eu fico muito feliz de enxergar um valer por dois. É a profissão dela. Você tem duas especialidades. Então, como é que você vê a importância dessa visão sua de ter feito o palio? Acho que isso te preenche mais você saber que você tem uma formação de duas coisas? É, assim, eu sou apaixonada por cuidados valiativos, né? Mesmo porque se tem um hospital que eu sou apaixonada, é o São Judas Tadeu. Então, aquele lugar, assim, só quem entra lá para saber que a energia de, assim, é... Do amor. Do amor, né? Naquele lugar. Eu falo que o mais bonito nesse hospital para mim, tanto aqui na unidade 1 quanto na unidade 2, é a gratidão dos pacientes, né? Henrique, assim, eles saem de uma forma que você pensa, meu Deus, será que eu fiz isso tudo por ele? E, assim, o que eu fiz? A gente deu amor. E, assim, lá no São Judas é o que a gente mais oferece. É, inclusive você trouxe o seu avô para se tratar aqui. É. Tanta confiança e tanto que você queria que eu tivesse esses valores, né? É, sim. Difícil falar. É, meu avô, quando ele teve o diagnóstico, né, de câncer, eu virei para as minhas tias e para a minha mãe e falei, eu quero que meu avô fique na unidade 2, no fim da vida dele. E aí, porque aquele lugar só estando lá para vocês verem o que é aquilo. E aí, um dia meu avô piorou, né? Na verdade, eu achei que eu ia reverter, como eu sempre reverti. Reverter, e cheguei em Goiânia, ah, vamos pegar a ambulância e levar ele para Barretos. Eu falei, agora é a hora de levar para Barretos. Quando, falou assim, mas você vai de médica na ambulância? E, lógico, só tem eu de médica. Eu vou de médica com meu avô. E aí, cheguei aqui, né, meu avô foi para a unidade 2. Existe um anjo na unidade 2 que só vendo ela atender para saber o que é aquela mulher, que é a doutora Juliana, né? E ela era a médica dele. E aí ela conduziu da forma brilhante que ela conduz qualquer um. E aí ele foi a óbito aqui em Barretos. E ele se apaixonou por ela. Ele era louco por ela. Ele era louco por ela. E, então, aquilo... Então, essa gratidão e isso, minha família toda viu isso, né? Como os técnicos de enfermagem trocam um paciente no leito, é a coisa mais emocionante que vocês um dia vão ver. Porque o carinho e o amor que eles têm por aquele doente é enorme. Olha, deixa eu te falar para vocês. O programa está chegando no fim por causa de que são três blocos. Eu vou iniciar o domingo seguinte com mais um bloco, com as duas, porque eu quero que elas falem um pouco mais da profundidade, da experiência, em tão curto espaço de tempo. Se eu trouxesse um médico de 50 anos, daqui 60, já trouxe muitas vezes, muitas vezes já trouxe o programa, mas essa renovação é que me pega, que me deixa eu vendo a presença de Deus, um presente de Deus. Não é nem a presença que eu vejo nos nossos pacientes, em cada um de nós. Mas fica aí, vocês vão adorar ir para o domingo que vem, que vão conhecer também os diretores clínicos que vão ter a responsabilidade na gestão, na implantação dessas gestões. E aí nós vamos passar o vídeo dos dois hospitais para vocês, e talvez até uma delas já vão estar lá. Fica aí que vocês vão gostar também do próximo domingo. Ajudar ao próximo É ajudar a si mesmo É agradar a Deus É só fazer o bem Sem olhar para quem Ajudar ao próximo É dividir a luta De alguém que nem conheça E assim curar a dor Por acima de tudo O amor